Felizados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, emas religiosas, essa missa votiva da Santíssima Eucaristia sempre nos desperta, ou seja, a nossa atenção, a nossa reflexão. Primeiro, obviamente, para a realidade, a veracidade da presença real do Senhor, na hóstia consagrada, mas algo também que é tão importante sempre a preparação do nosso coração, da nossa alma, para nós podermos humildemente recebermos a Sagrada Comunhão. Por isso que é tão importante para nós o sacramento da confissão, para que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, colocarmos as condições que a Igreja assim nos exorta, assim nos ensina, para nós podermos comungar, estarmos na graça de Deus, estarmos com o nosso jejum eucarístico, uma hora antes da comunhão, saber aquilo que nós vamos receber, o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e, sobretudo, nós estarmos sem o pecado mortal na nossa alma. E para nós estarmos sem o pecado mortal na nossa alma, ou seja, se não guardamos a inocência do nosso batismo, ou seja, os pecados cometidos depois do batismo, nós precisamos passar pelo sacramento da confissão. É sempre importante e necessário para nós, a Igreja impõe como obrigação, nós sabemos disso, a comunhão pascal, não menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, mas se nós queremos uma vida espiritual séria, se nós queremos, de fato, corrigirmos os nossos defeitos, crescermos a graça de Deus, crescermos o amor de Deus, é o quanto nós precisamos buscar, ou seja, sempre mais a Eucaristia, sendo possível, na medida do possível, com o nosso esforço, com a graça de Deus, a nossa comunhão diária. O quanto isso nos ajuda, ou seja, nós nos fortalecemos na luta contra o pecado, na luta contra a tentação, a força para nós carregarmos a nossa cruz de cada dia, e até esse compromisso, no amanhã eu quero voltar, eu quero comungar de novo, isso vai me ajudar, ou seja, eu fugir das ocasiões de pecado, evitar, ou seja, fugir com mais prontidão das tentações, porque amanhã eu quero voltar e comungar novamente. A confissão, para nós estarmos sempre em dia, podendo sempre comungar, a nossa confissão também é frequente, e o hábito da confissão, ou seja, sem deixarmos cair como algo meramente rotineiro, sem nenhum efeito, mas o hábito da confissão, que é importante a prática da confissão, com piedade, com devoção, com sincero arrependimento, com a contrição no coração, também não só perdoa os nossos pecados, mas também nos ajuda e muito, nós vencermos as tentações, até porque queremos chegar na outra confissão, na próxima confissão, ao menos, ou seja, com um pecado a menos do que nós contamos nessa confissão, ou algum pecado que talvez nos persegue mais, que muitas vezes não é mais repetitivo, nós temos aquele compromisso de nós, na próxima confissão, ou seja, vou poder confessar sem ter esse pecado, não é esconder, mas sem ter esse pecado para me confessar, e tudo isso vai nos ajudando, nos motivando também a esse crescimento espiritual. Portanto, vamos agradecer a Deus nosso Senhor, hoje nós agradecemos pela nossa administração apostólica, não só pelo fato em si da criação da administração apostólica, mas por tudo que nós recebemos no entorno de tudo isso, ou seja, a instrução que nós recebemos na forma tradicional, a disciplina dos sacramentos, as oportunidades que nós temos, graças a Deus, em todas as nossas paróquias, oportunidades de nós sempre nos confessarmos, não é a Santa Missa que nós temos sempre, a oportunidade de nós participarmos também da Santa Missa, não é a assistência do sacerdote, é um conjunto de coisas, não é por tudo nós darmos graças a Deus nosso Senhor, e também, não é a nossa responsabilidade, a nossa missão de nós sermos fiéis e coerentes, não é, ou seja, jamais nós nos orgulharmos, não é pelo fato de nós termos esse privilégio, não é da chamada da Missa tradicional, não é o rito extraordinário, não é que nós somos melhores do que os outros, longe de nós pensarmos assim, se não perdermos todo o merecimento, mas isso traz para nós também uma responsabilidade, a nossa predileção, o nosso amor, a nossa reverência, não é, a tudo isso, não é, a razão de nós existirmos, de nós estarmos assim, não é, no seio da igreja, mas traz para nós um compromisso, não é, ou seja, mais do que a missa, não é, ou seja, que é obviamente o que já é de mais importante, nós podemos dizer que é um jeito de viver, é um modo de vida, é um modo de viver, é um conjunto de coisas, é a nossa vida em família, não é, ou seja, a nossa modéstia, o nosso compromisso em nós testemunharmos, não é, ou seja, mais ainda a nossa fé, a nossa modéstia, o nosso recato, então é uma maneira de viver, não é só, simplesmente nós termos a missa, não é, na forma antiga, como é chamado, na forma tradicional, não é, a disciplina dos sacramentos, mas que nós possamos, ou seja, valorizar tudo isso, agradecer a nosso Senhor por tudo isso, e nós sermos coerentes com esse privilégio, com esse dom que Deus nosso Senhor nos concede, que muitos, não é, gostariam de ter, não é, pedem para ter, e às vezes, por hora ainda não tem a oportunidade, de ter, então que nós saibamos valorizar, não é, corresponder, mas sobretudo, por tudo, nós darmos graças a Deus nosso Senhor, e pedimos a graça da nossa perseverança, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.